Uma música que fala que o show de todo artista tem de continuar, é uma lei, o que fazer? Eu agora queria falar uma coisa ótima, sabe? Eu falei uma coisa realmente muito chata, mas eu vou falar uma coisa muito agradável. Vocês já ouviram falar do irmão do Enfio? Nessa música que eu canto? Pois a peça está aqui hoje, gente! Não é um barato? Conseguiu! O irmão do Enfio, o Enfio e etc. O Betinho está de novo com a gente, que maravilha! Caía a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mataborrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco O louco O bêbado com chapéu Fazia irreverências mil O bêbado com chapéu Choram manchas torrentes Choram marias e clarices no sol do Brasil Mas sei que uma dor assim por gente Não há de ser inutilmente A esperança, a dança Na corda bamba de sofrir E em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Oh, ah Oh, ah Oh, ah